E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Seven Days. Vamos guardar um pouco esse dinheiro que ontem eu fui vender aqueles... Nossa, só que mandar dinheiro. Muito bom. Ah, mas levar assim uns 200 mil de junto, né? Que barbaridade. Vamos ver se... O que foi, foi, o que não foi... Essas... Ai, cada vez eu encho mais de troço aqui, cara. Eu não tô afim de mexer com isso aqui agora. Vamos testar! Ontem a gente fez a Lucifer, gente. Não sei se vai dar boa essa arma, né? Mas vamos testar ela. Deixa eu guardar esse resto, as comidas, essas coisas aqui. Isso aqui, do jeito que tá na mão, acho que vai agora, né? Ah, eu pensei que botou uns mods dentro dessa arma. Vamos ver se nós temos bala pra ela, né? Aquela caixa. Eu tô achando que essa arma aqui não vai ser boa, gente. Tô com uma leve impressão que essa arma não vai ser boa. Por quê? O dano dela é 133, né? Essa aqui é o dano 84. É mais que uma 45, né, cara? Uma 44. De repente, né, Tchê? Deixa eu pegar uns mods pra botar dentro dela aqui pra ver se ela fica boa. E eu também não tenho ponto nessa arma, né? E também nem quero pôr. É só pra nós testar a Lucifer. A gente fez ela ontem, né? Uma arma que você vai pegando por parte e vai ter que... Né? Teria que ser boa a princípio, né? Olha se cabe drum nela. Vai que pá, né? Deixa eu pegar mais uns mods aqui pra nós botar dentro dela. Vamos ver como é que ficou essa história do mod aqui, né? Isso aqui ela... Isso aqui ela cabe, né? O aleijador... Será que eu ponho silenciador? Vamos ver qual é o esturo dela. Já vamos ver se precisa silenciador ou não. Ah, não. Com certeza. Muito barulho. Tiro muito seco, sabe? Nossa, agora ficou bom. Olha! Caramba! Já pensou um tiro desse ecoado na madrugada, gente? Parece um canhão, né? Muito bom. Gostei. Achei bacana. Ah, isso aqui tudo vai, vai. Ah, eu não preciso. Tenho granada. Tenho tudo. Eu me preparando pra sair de casa, né, tia? Bem na manha do ganso, né? Vamos testar essa birosca aqui, então. Tá, eu tenho bala pras outras armas. Tem o reparkite pra minha 12? Não. Bom, nós vamos usar essa pistola hoje. Eu não vou nem fazer reparkite pra 12 pra dizer que nós vamos rebentar com essa pistolinha, né? Só vamos ver se as nossas armas estão carregadas. Aqui tá, tá bom. Aqui tá bom. 85 aqui tá bom, mas eu não uso muito. Essa arma aqui, eu não vou vender nada no trader agora. Deixa essa porcaria aqui também. Vou botar o machado na mão, né? Picareta e machado que a gente ganha mais, né? Aqui tá faltando uma munição, hein? Eu não tenho cimento em lugar nenhum. Claro que não tenho, né? Cimento é raro pra caramba. E a água também tá meio escassinha, né? Ai, eu tenho que resolver aquele meu problema da coisa aqui, cara. Isso aqui tá me deixando encabulado, né? Essa torreta aqui... Olha só. Já tá tudo carregada, cara. Durante o dia, é claro, que com certeza o painel solar tá funcionando, senão as baterias não carregavam, né? A torreta de dia funciona. A torreta de dia funciona. Quando apaga a noite, ela gasta todas as baterias aqui em 10 segundos. Não é normal isso aí. Eu tenho que fazer comida pra isso aqui ainda. Cara, agora eu virei agricultor. Tá complicado. Vamos pegar uma missão ali? Estamos preparados para detonar. Vamos ver se essa arminha aqui é boa, né? Botei nessa. Chega assim mesmo, né? Eu tenho ponto pra distribuir, que ainda não tô distribuindo. Qual é o primeiro zumbi que nós vamos arrebentar no meio? Apresente-se a alguém. Não? Né? Trader tá aberto. Arregaçado no meio, né? Eu vou começar a upar outro traitor, né? Mas é que eu quero pegar a missão em Sr. 5, então não adianta, né? Aí sei, nós não fizemos interp... Nós vamos fazer, tá? Ai, tudo tão longe, tão triste, né? Essa aqui é a onda. Eu sou um dilema e poderia usar alguma assistência. Eu não sei onde é que é isso aqui. Vanity Tams. 1.5? 1.5? Limpe o local e recupere os suprimentos, né? Preparado pra não ir com a nossa motocona verde. Gente, eu gosto das coisas. Eu me apego muito às coisas, sabe? Na vida real também, claro, né, gente? Nós gamers somos uma extensão do que nós somos na vida real no jogo, né? A gente sabe isso, né? Porque a gente joga com os players no server e você vê que eles adotam posturas, né? Que eles têm na sua vida real ou que eles gostariam de ter, sabe? Né? Por isso que tem players que são terríveis, né? Só arrumam encrenca. Infelizmente, né, gente? Dentro dos gamers, como em todas as profissões, em todos os locais, também tem as pessoas que são terríveis, né? Vem só pra incomodar o capeta. Tem os já que são generosos, né? É, você vai criando... A gente vê isso muito no server, porque eu jogo aqui no server. Jogo no server santuário, jogo junto com a galera aí, desde quando saiu o canal, né? Então a gente vai vendo o perfil das pessoas, como é que é, né? Se ela é generosa, se ela é legal. Claro que todo mundo tem uma posturinha assim, que você acaba... Essas árvores no meio do asfalto, eu gostei. Eu não sei se é um bug, mas eu gostei, sabe? Se é assim, nascido, né? Chega pra cá. Olha qual cor que é esse farol aqui. A luz toda amarelada, né? E essa baita dessa piscina aqui, tia? O cara... Nossa, que boa aquela cena ali do cara comendo um coelho no meio da rua abaixada. Olha aqui. Nossa, onde é que a gente tá chegando, tia? Tô até com medo já. Não, se não... Por favor, assim o cenário das ruas e das cidades, ninguém pode reclamar depois que eles pegaram esse cara aqui. Antigamente era só a soca, agora a gente vê que realmente tá abandonado algum tempo a cidade, que você vê esse escapim no meio da estrada, né? Nossa, com mais uns polimentos, esse jogo vai ficar maravilhoso. Claro que a gente reclama, fala algumas coisas às vezes, né? Vanity Torre. Eu não lembro disso aqui, gente. Ai, onde é que é sono isso aqui, cara? Aqui ou é lá do outro lado? Eu não lembro, gente. Ai, aquela casa desgraçada que tem, tá tudo destruída. Putz. É. Vou pegar na mão a moto, né? Não, pega na mão, cara. Ah, aqui já tem um anúncio de como vai ser o troço, né? Eu já fiz isso aqui uma vez na vida, não lembro como é que era, mas se não me engano você joga aqui, tá? Opa. Ah, pra brincar com o zumbizinho tá bom, gente. Né? É, dá pia assim, ó. Dessa arma aqui tem bala pra caramba. Gostaram? Então, é, a Lucifer é boa, né? Digo que tá ali, eu sei que ela não tá. Vamos arrumar a Lucifer num lugar melhor, que é uma coisa que a gente puxa a dor, né? Botar esses VD pra cá, botar isso aqui pra cá, né? Isso, joga fora o machado. É tudo furiamente calculado, né, gente? Esse VD aqui a gente tá usando muito pouco, sabe? Nossa, gostei. Gostei da arma, gostei da arma. Gostei da arma, cara. E a gente não tá tão lento, né? Eu não posso me demorar demais, ó. Gostei, gostei, gostei mesmo. Já saí gostando. Vocês gostaram também da Lucifer? Eu já gostei. Nossa, uma arma boa, com bastante bala, né? Eu ia pegar uma combo dessa. Essa, essa é uma combo. O que é isso, meu pai? Atirando no corpo, tá? Eu acho que tem um jumbi aqui, peraí. Ué, aqui ou ela é isso, né? Né? Eu vou pegar um jumbi aqui. Bacana essa Vanity Torre aqui Tem um fogo atrás Tem alguma coisa com fogo lá embaixo é aqui em cima É sério seu cesto Onde que tá esse fogo tia Não sei onde que tá esse fogo Vamos subir mas é capaz de ficar coisa pra trás Eu nem sei se dá pra subir aqui Acho que não dá Ah trouxemos duas gazulas agora Nossa eu esqueci as gazulas de novo Vamos se respeitar A gente chegou no know-how E lá vai assim Mais um vídeo de duas horas Principalmente eu andando pra frente e pra trás É uma beleza né tia Calma aí Deixa eu botar isso aqui E marcar os lugares que eu já passei Aqui eu já passei Não precisa passar Ih botei de concreto Não queria ter botado de concreto aí não Esse aqui que é o de madeira Esse aqui é o de concreto Vamos deixar ele quadradinho Pra nós eventualmente poder botar em algum lugar O que é o de madeira Abre a boca Ah pai tive que apelar pra granada Ah mas também cara Esse zumbi aí que caiu Apelação né gente Deixando a área tudo verde Não vê nada Não quero nem saber já o granada Por isso que eu quero colocar isso aqui no servidor Quando eu vim No insano né No 21.2 Quero ver o pessoal se virar Sem as granadas Eu quero ver cara O troço vai sair fogo da gibeira Vocês viram aí Como é que vai acertar um tiro Se tu não vê nada Você vai ter que Entrar E já vai ter que visualizar Assim uma rota de fuga Pra tu poder sair Né Já tem que ficar de olho Numa rota de fuga Esse machado que eu preciso pra pegar Volta mesmo o corpo dele É só isso que eu vou pegar Ai aqui É perdido pra tu andar Nesse lugar aqui Aqui cai né Bicho já caiu Tá tem essa porta aqui Tá tem uma subida aqui né Mas tem mais um conglomerado Zinho aqui nesse canto Nossa eu nem comecei a subir ainda Vambora Nem quis saber de puxar a doze A gente sabe Agora onde é que era a porta Afe Maria Aqui Gente é difícil Aqui tem coisa pra fechar Não Vamos lá Vamos lá Não posso demorar demais Ai eu só tô querendo Abandonar a luz Se pensar Tô querendo abandonar ela Eu não sei de onde Que eles caem aqui Acho que é do teto Olha a velocidade do cara Olha a velocidade do cara Ah lute Pelo que Agora eu dei três tiros Que foco Que pavor Que horror Os bichos Têm por dentro Tudo desbingolado Não é Que papo, vou continuar levando os astros, os astros aqui, eu estou fazendo astros já, mas sempre é bom pegar. animal e nervo, o bombo dos corvos, essas portas ficando trancadas me dá nojo, isso aqui é para ser uma bola, não é para ser um treco de concreto, mas tudo bem, não vai passar o tiro, eu já testei uma vez, aquele gordinho, eu tenho que matar ele, não, vocês não vão nem para a piscina, não é, não, não me façam de pegar nojo, isso aqui tudo para levar embora, para fazer aço, mas claro, no começo eu levava tudo, né gente, agora eu não estou mais levando tanto, o problema é passar nesse prédio e deixar bicho para trás, tentar não ser tão lerdo, trancado, trancado, né, com certeza para cima, eu já fiz essa valet com vocês, algumas vezes, nós estamos no andar da box, eu não posso esquecer, nada que eu vou querer errar em cima do cara tristeira, se eu fosse no pvp estava morto, mas também o cara, e tem que ficar, vou, não vou, vou, não vou, fui, né, entrei nessa porta, estou aqui, venho para cá, né, não, tudo que estiver fechado a gente não abre, . Eu vi no meio devagar, beleza, né, a tira só no meio das guampa, né. E essa árvore aqui tio. Né, ah, peraí, deixa eu ver a bolsa, não tá pra chuva, olha essa ração, que bachote uai, não é aqui? Acho que tem um corredorzinho aqui pelo lado, é, tem que quebrar aqui, se não me engano vem cachorro, aqui onde é que eu matei os caras mesmo? Esse prédio é bacana de fazer gente, você seguindo as portas, lugar trancado assim, sabe? Enchou, e tem mais coisa pra cá Tá, agora não sei se eu vou por aqui Já, né? Aqui tá trancado Não adiantou, é por lá mesmo Por aqui Tá louco tio Ah não, vou jogar uma granada nessas cobras, não quero nem saber É daquelas que dão aquele sangramento, sabe gente, que eles deixam cegos, sabe? Essas cobrinhas, sabe? Eles deixam cegos sangrando 40 minutos, sabe? Ah, peguei o sofá tio Tá, aqui tá fechado com certeza, ali a gente já passou, né? Ah, tem um furo aqui Brancado, baixou, foi Essa parte aqui, eu me lembro mais ou menos Se pula, arrodeia pro outro lado, né? Não me engano tem uma porta aqui atrás Ó Uma escada, né? Uma porta Aí você sobe pra cá E vai Aqui Isso aqui que pisou muito no começo, ó Essas fibras aqui, senão o cara não consegue fazer a roupa Dica do Adriano, do pessoal lá Pegue as roupas, pegue Pegue os asmáticos Ai Tá fechado, tio Não insista Tá, aqui tem um corredor por fora Aqui tá destrancado E aqui não tem mais nada, né? Aqui, ainda que a gente passou Deve ter uma porta aqui, então E aqui vai ter que quebrar de novo Ou será que era aqui? Não, não tava antes aqui, né? Não adianta eu perguntar pra vocês Se vocês não tão aqui Não tão aqui hoje, né? Mas amanhã quando eu digo que tem as 10 horas Vocês estão Obrigado a todos que acompanham o canal aí, tá, gente? Eu sempre pego o remédio Porque é uma coisa que Um apocalipse zumbi Não pode deixar pra lá Não faz isso Não cai lá fora Ele dá um pulo aqui Se ele vai lá embaixo Nós estamos ralados E daí Como ele se afasta muito Ele volta pro ponto de origem Que eu não sei onde é que é Deu pro gasto a Lucifer, gente Deu pro gasto a Lucifer, gente É uma pistola Essa arma aqui Você pega ela no começo do jogo Você faz a festa Que é uma bala barata de fazer, né? E ela é forte Quase que nem a RVD Aquela que a gente pegou, né? Ai, meu Deus do céu Eu não estive aqui, né? Não Os caras não estão correndo, né? Mas tem uns que correm Quando correm Bota um pavor No ser humano, né? O ser humaninho Quase faz cocô nas cuecas Quando ele se corre Ai, ai, bom É que antes a gente levava Três tapas Morria, né, gente? Essa roupa de titânio Ajudou demais, né? Sem dúvida, né? Cuidado Ah, essa bateria Eu vou ocupar Tem lugares aqui Que o piso cai Cara, uma desgraça Você cai lá embaixo Você quebra a perna Tá? É um horror Tá cheirando É uma treta aqui Olha aí O que eu disse Não, mas eu vou quebrar aqui, gente Me desculpe Não gosto de fazer isso Mas eu não vou voltar pra lá Né? Ali tem uma escada, né? E aqui tem outra Ah, mas essa aqui tá quebrada Tá Eu tenho que ver se tem algum Alguém Nossa, que grande isso aqui Tá, tem uma escada Pra subir ali no fundo Acho que é pela escada mesmo Agora já perdi onde é que tá a escada Também, né? Tá, a gente entrou aqui Aqui nós matamos Vem pra cá Ai, que horror Aqui Aqui não é seu caro lino Aqui Tranquei a bunda Olha onde é que um foi E onde é que o outro foi Quando a tua roupa é boa Tu consegue ter calma pra atirar, né? Já trancado? Eu ainda não caí num buraco Mas eu vou cair Que ala dos queimam Ah, lá é pra chutar, né? É, mata os caras com um tiro na cabeça Gente, não dá pra reclamar, né? Mata os radiados com um tiro na cabeça Então É, por isso que às vezes o cara não Não dá pra dizer Não, isso aí é Será que sobe a kit? Deixa eu olhar aqui do lado primeiro Por que que tem isso aqui? Tá aí, gente? Eu vou subir e de volta Né? Vamos comer uma comida legal pra não ficar pesadinho, né? É isso aqui? Que beleza isso aqui, hein? Vamos lá Ah, aqui, ó Mas eu já estive aqui, velho Né? Eu vou subir de volta Mas o certo era ter aberto aqui Pra passar pra cá Mas eu já estive aqui Daí como é que faz? Né? Lembra aqui? Passa por aqui no buraco Eu não vou passar tudo de novo Né? Agora já vem Perdi mais Mais perdido Que cego Em tiroteio Eu vou subir aqui Eu vou subir de volta Pra não saber Me enfiar naquele buraco Peraí Ai, aqui Tem um buraco estranho aqui Quebrado Vamos aqui Aqui, ó Aqui com certeza eu não tive Ai, aqui tem uma escada Show Chama o lugar pra subir Agora só vamos esvaziar aqui Se tiver alguma coisa Vamos lá pro aquele buraco Site Eu quero Tem duas gazuas só Eu não quero gastar, ó Né? Abre a boca Onda, tapa, tia Se eu gostar Porque eu vi da minha mãe Quando eu era pequena Dizia de se passar Acho que nenhum Foi desmerecido, né? Era só a tapa De campanha Assim, gente, tá? Chegava que zunia a orelha Tu vai levantar e vai lutar Como homem ou não? Rapaz Rapaz, que prédio Gigantemente Gigante Toma, tio Não sobe em cima do alinhador Não sobe em cima do alinhador Terrebento todinho Gostei Deu pra representar bem Com a Lúcifer, viu? Mesmo que a gente faça Alguma cagada daqui pra frente, né? O que sempre é possível, né? Tá Tá indicando pra lá a luz, ó Né? Ai, que odeio ficar trancado nisso aqui Aqui vai cair Não vou nem ir Que ali vai cair Tenho quase que certeza absoluta Que vai cair Eu vi uma luz aqui fora Apontando pra cá Aqui vem cachorro Isso aqui Isso aqui sabe o que lembra agora Não querendo Mas isso aqui lembra O Rio Grande do Sul agora, gente Tudo abandonado, né? Os pets foram colocados Na sacada, né? E... Só que aqui viraram Um zumbi, né? Não querendo comparar Claro, a desgraça, né, gente? Mas Você sabe que nós que somos Subvivencialistas Se a gente vive disso, né? Olá Onde tinha caído um pet, viu? Ele sempre cai Esse pet lá pra baixo Eu nem vi como é que Você caiu Tá uma robinha Aí eu entrei aqui, né? Tava só esse cara aqui Ele tá trancado Ele tá prontando Nível Ele tá fr録ando Ele táanner Eu tenho que ir Eu engaj mysteries F Agriculture Ele tá escutando Ele tá entregado Ele tá�im Eu paras Fábio Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá Ah, eu estou descarregando o pente, errado. Vai, 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 vai. Tomei aí, véi. Ai, ai, ai. Eu vou ser sincero, gente. Eu, se fosse eu que me assistisse, eu não tinha me aguentado tanto tempo que nem vocês aguentam assistindo o canal. Eu não tinha. Impossível. Né? Obrigado pelo carinho de vocês aí, gente, tá? Tá. Esses aqui morreram fazendo macumba, gente. Pode ter certeza, né? Dá para ver as colhas, vai ter o que dentro do osso, né? Não, não liguei na calça militar. Ai, estou louco para pegar essa bolsinha aqui. Não estou resistindo. Vai ter uns 10 conto dentro. Vai ficar azul, ó. Vai fazer falta ali. Tá, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Aqui abriu? Não. Mano, é fácil de pegar nojo, tio. Onde é que é o troço aqui nessa tabuinha? Não vou abrir bosta, né, mano? A coquita disse que a mão treme na hora dela. Que mão treme o quê, tchê? Ele disse que eu rogando praga para que eu erra, para que ela... Agora eu já estou mais tranquilo porque eu não estou morrendo tanto, né? Ah, que a da puta. Desculpa, gente. Ah, mas que ódio. Eu vou subir por aqui. Não quero nem saber. Ah, não. Não vou aceitar. Né, gente? Mas que desgraça. Eles estão escrecos aqui para você não poder subir, né, cara? Calma aí. Ó. Aí tu não consegue botar outro bloco, sabe? Ô, manuzóide, vocês. Isso é coisa do joelho, né? Vagabundo, não tem o que fazer. Fazendo buraco para o cara cair, né? Às vezes é para tu cair ali, sabe? Tá me chamando. Cai aqui, cai aqui, cai aqui, sabe? Mas eu não estou a fim. Ixi. Vai tomar uma virgulina, cara. Boa arma. Boa arma. Desculpa fazer uns vídeos tão grandes às vezes, sabe? Não presta desculpa nada. Sei que vocês gostam. Vocês gostam de videogame? Não. Tá, e aí? Não. Tem que ter alguma coisa aqui impossível. Tá, mas e aí, tio? Ah, tá aqui, ó. Eu vou pela escada. Nuno andar tem o décimo ainda, cara. Nossa, mãe! Que prédio grande! Né? Eu vou limpar isso aqui na granada, gente. Não vai ficar muito... Ah, aqui onde é que está o ult bom? Nada a ver. Ok, tudo bem. Mas a gente tentou, né? Eu vou ali jogar a granada nesses bichos agora aqui. Ah, é aqui que vem bastante. Queria sentir o cheiro da mão dele primeiro. Um tiro na perna, ele... Dois tiro na cabeça e bebe o sangue. Tem que ser esperto. Apocalipse zumbi. Você tem que, entendeu? Se sustentar com o que tem, cara. É aqui que acontece a merda. Pode ter certeza. Estou vendo por causa desse capimzinho aqui. Falei. Eu tenho que sair de é. É. Vai atirar o quê? Aonde que isso aqui? E aí. Falei. 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 Para aí, tio É esse cara que tem isso toda cagada É mei mas tu dá desse cara a cabeça dele a esquife é da puta como é que é piranha eu queria dar um coronhaço olha aqui cara, como vai a cabeça dela deixa a cabeça parada o Jorginho é gospedeiro por diabo por deus enquanto ela me bate o cafetão dela me gospede antes apareceu seque esqueroso cheguei a me babar é, você não tá com a roupa boa aqui com certeza é da merda não me dá bala pra ter tem a bala sobrando ah não, tio tá quebrando aqui nas monedas eu te ajudo eu sou do movimento pró-zumbi cara, cara, parece que fez com o Pit Santini tão bom não é a ralba não é a... como é que eu entro nessa sala aqui, tio? eu vou quebrar essa coisa aqui ah não, tem uma escada aqui, né? tá ali dentro deve... ah não, eu vou entrar e vou jogar granada, gente te enjoei, te enjoei da minha vida não nossa, olha onde é que é, velho lá embaixo eu não quero nem saber fui sala das piranha toma, vagabundo não tem ninguém em casa, velho me traquei no inferno como é que você passa? você quer ver? eu não passo ó ah não isso é coisa de zumbi, cara ali, ó você corre, ele passa, você não passa como isso? não tem o que eu não tô aqui tô infectado descadeirado com raladura no joelho eu tenho antibiótico, né? ah já tenho trazido pra isso, ó pílula verde não tem, né? ah não eu posso tomar? tenho sim, mas... não, esse aqui é esteroide quanta coisa, meu Deus do céu não não esse aqui, analgésico tem mas analgésico não é pra isso? eu não tenho pílula mesmo pílula, 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 pílula vamos dar uma garrafa de cachaça? onde é que tá o loot bom afinal de contas? olha aqui voltei o comerciante eu nem vi, gente desculpa, nem vi aí no meio do fogaréu do tiroteio, né? e olha quanta coisa agora nós vamos se encher aqui e vamos voltar pro comerciante cinquenta e dois minutos não vamos deixar dar uma hora de vídeo, né? dezessete, cinquenta e cinco passou o dia inteiro quase que eu quebrei a caixa agora vamos a moda miguelão aqui por fora, né? só porcaria aqui, gente ai meu deus, seu homem nunca dará certo quando o cara pega ódio das coisas, ninguém sabe porquê infeliz, é que tem ódio de abrir baú tá dez picaretada abre o troço e não abre nunca, tio tudo enferrujado o troço e aquela barrinha do nojo vai subindo, né? é uma tática, uma machete um ácido como que eu tinha ouvido vindo ácido aqui, cara? o que que eu usei ali, cara? gente, eu tomei um ácido tomado um ácido, não tem nem opção, né? dá pra pôr mais alguma coisa nessa luz? eu vou ficar com ela, né? será que eu fico? ah, mas esse cano já tem, né? difícil pegar um item pra botar dentro dela, vocês verem? achei bacana, gente, gostei não é da Lúcia? vamos embora daqui? ah, não, eu vou sair por aqui mesmo ah, ficou uma caixa aqui, quer dizer, a cara acabou, cara vou pegar essa caixa, vamos embora de uma vez não, 55 minutos eu vou só aparecer lá no trailer pra não fechar uma hora o vídeo, entendeu? aqui tem que dar, gente tem que ser resiliente, sabe? vai embora ai, como é que conseguiu se trancar na cadeirinha, velho? aqui, isso aqui é chamado parkour, cara tia, nem seca aqui esse zumbi aí, só deixa eu ver o lado que é sai, tia ai 1.5, 1.5 não marca em cima, não marca do lado pra cá tá, vamos lá então vamos até o trailer o dia todo pra fazer uma missão, mas é normal, né? uma missãozinha tier 5 é complicadinho, né? se tu vai se tu vai na imersãozinha assim de boa, né, cara? se tu gosta de pegar a moto na mão, não dá nada da imersão, mas ai, tô conseguindo mais pesado será que eu como mais um troço? não, né? vamos lá na casa, né? vamos só pegar o prêmio aqui ai, ai onde é o seu pagamento? e 5 mil aqui, tô com 135 conto na mão, que barbaridade pelo pistola ah, veio mais comida pra mim, ó aqui, ó sei lá que eu peguei essa caixa de comida ó, veio 3 livros que eu não tinha aqui, ó Sledman volume 6, ó estudando isso, você ah daily haze Sledman kills award 15% mod XP caramba ah ah me veio o livro de coisa ah, mas eu já li tudo os 10 ai, achei que faltava não, eu já sei fazer o ácido não tô fazendo não fiz ainda, mas eu tô já sei fazer ah, é porque precisa da plantação, né? peguei 16 ácido hoje, não foi ruim, né, cara? ah, eu peguei 10 espaguetes depois eu troco pro lugar desse, né? mas esse aqui, o Vênus, eu tenho que cuidar que me dá 30 de carga, né? show de bola 57 minutos de vídeo, ô louco, pai bom, gente, esse foi mais um videozinho de 7 days to die no modo BTO, e você tá gostando? na descrição do vídeo tem um link da playlist, aí gente, fiquem bem não esqueça de deixar seu joinha e compartilhar o vídeo, tá bom? ou compartilhe o link da playlist com o seu amigo faz um desaforo pra ele obrigado gente, até mais, valeu tchau, queridos